Estamos de volta com Red Dead Redemption 2! Finalmente a live desvulgou aqui, o Mixer deixou a gente gravar novamente, vamos lá! O Renew clicava pra iniciar e a live começava pausada, enfim... Iniciei o console e agora estamos novamente aqui. O que eu queria era pegar desde o começo, mas infelizmente não deu. Eu até reiniciei o videogame e o jogo continuou de onde estava. Até fiquei surpreso porque eu achei que o jogo iria reiniciar. Então eu vou continuar exatamente daqui porque esse vídeo é curto e eu quero mostrar pra vocês apenas como é o assalto ao banco, como vai ser o assalto ao banco, por que eu vou conseguir mostrar isso. Já que estava bugado, não estava conseguindo começar a live e tal, eu resolvi fazer e ir pra frente com a história. Só que eu demorei muito lá dentro do banco pra assaltar, as autoridades foram alertadas. E eu tive que reiniciar a missão. Eu achei que iria reiniciar de algum ponto, ele reiniciou lá da cidade, do acampamento, quer dizer. E aí eu meio sem paciência pulei a cutscene. Então como eu perdi todo o processo que eu estava fazendo, eu falei, cara, vou reiniciar o videogame e ele vai reiniciar a missão. Bom, eu reiniciei o videogame, mas ele continuou daqui, do ponto aonde lá na minha comunidade, lá na vilinha que a gente tem, na base, né? O Arthur chega lá e conversa com esse grupo de pessoas aqui querendo assaltar um banco. Essa é uma quest da história, tá? Das quests amarelinhas, beleza? E aí, a gente está indo para o banco, demora até um tempão na estrada aqui. Eu coloquei em modo de cinema, mas tem que ficar apertando o botão, o Arthur não vai sozinho. E aí, eu falei, já que está demorando, vou reiniciar o console. Ele destravou e aí agora entrou, estamos ao vivo agora e vamos lá refazer aí esse assalto ao banco. Agora que eu já entendi um pouquinho mais do processo, nós temos duas opções lá. Explodir os cofres ou tentar decifrar os códigos. E agora que eu já entendi um pouco mais do processo porque eu escolhi decifrar os códigos, A gente vai fazer de novo, vou fazer ao vivo com vocês dessa vez, beleza? Espero aí que vocês gostem do vídeo. Não vai ser um vídeo excepcional, só quero mostrar para vocês, beleza? O que acontece. Esse é o primeiro assalto ao banco. A gente fez o assalto ao treino no comecinho do jogo. Esse é o primeiro assalto a banco da história, da história do jogo, né? E é o primeiro assalto ao banco que eu vou fazer, beleza? Vamos lá, eu não vou dar mais nenhum spoiler, vocês assistam no vídeo aí. Como que a equipe vai se portar, beleza? Eu vou tirar aqui do modo cinema e vamos... Vamos lá. Ó, estamos na cidade de Valentine, beleza? A gente não pode ir na frente. Como é uma parte da história, eu tenho que seguir ali o meu parceiro de assalto. Estamos todos encapuzados e tal. Eu até não estou acostumado a usar sobretudo, né? Mas a gente está usando aqui, faz parte da história. A hora que eu cheguei lá na cidade, eu não estava usando, ele foi sozinho. Chegamos aqui e vamos lá. Vou mostrar para vocês. Para quem não fez ainda, né? Não sabe. Para quem... Para quem já fez, já sabe. Então se você não quer ter spoiler, deixa seu like, deixa seu comentário. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Sai do vídeo se você não quer ter spoiler. Não tem nada de mais. Vamos lá. Mas para quem quer ver, fique aí. Ó. Eu vou escolher se ela vai chegar lá e vai bancar. Ela vai distrair o pessoal que está lá dentro, né? Para a gente entrar. E ela vai ser a garotinha iludida ou a meretriz. Então como eu já vi como ela vai se comportar como a garotinha iludida, eu vou escolher agora a meretriz. Beleza? Então vamos lá. Ó. Claro, você sabe que eu gosto da harleta. Ó. Eita! Os caras riram. Vamos lá. Vamos ser um pouco mais rápidos dessa vez, beleza? Vamos lá. Eu peguei um rifle. Só que não está comigo, deve estar no cavalo. Não entendi. Com o pente atualizado ali. Ó. Vamos lá. Beleza. A gente entrou rapidamente. Vamos lá. Bati no carinha ali. Fecha a porta aí. Pegou ali a chave da porta. Isso, fecha a porta aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rápido, rápido, rapaz. Vai, vai. Vai ter batido, vai ter batido Estamos aqui, são um, dois, três, quatro, cinco cofres E agora? E agora eu vou decifrar, porque a gente perdeu a missão, né, da outra vez Que eu demorei, eu demorei Demorei e aí as autoridades foram alertadas, né Vamos lá, um pouquinho mais, um pouquinho mais rapidinho Eu não tenho aqui quais são os números que eu preciso Mas a gente vai devagar, que dá pra decifrar todo sem precisar de número, ó Se você for muito rápido, ele vai passar pela trava do cofre E não vai Opa, primeiro cofre aberto Vamos lá, saquear cofre Três e duzentos Outra coisa que eu já percebi, por exemplo É que o valor Que sai do cofre, é, muda No último cofre, eu não vou falar não, vai, eu não vou falar não Vocês veem aí Quanto de dinheiro vai sair Deixa eu ver se a quantidade é essa mesma Eu acho que é padrão, assim Da ordem que a gente abre Vai meu filho, aí Nossa Vamos lá, vamos girando aqui Opa Aí, beleza Quase, eu quase Quase girei muito rápido aqui Ia ter que dar, ia ter que dar toda uma volta, né Ó Dá pra ir embora Eu não sei, bom, eu acho que dá Eu acho que dá pra ir embora E largar Um cofre ou outro Mas a gente vai saquear os cinco, beleza Ele dá uma vibrada no controle, assim Se você rodar muito rápido Vai ficar difícil de saquear, ó Então tenha paciência Mas não façam muito devagar Se você fizer muito devagar Você vai Passar do ponto E não vai abrir Pô, se você fizer muito devagar Não, pô Se você fizer muito devagar Ele vai passar do ponto, não Ele vai alertar as autoridades Por causa da demora, entendeu Eu acho que eu passei Muito rápido Deu uma vibrada forte No controle Tá bem no comecinho aqui Vamos mais devagar Aí, viu Quase Achei que eu tinha passado O controle vibrou, cara Putz Vamos lá Falta só mais um cofre Meu valor Meu valor é alto Meu valor é alto Não, não Mais um Vamos Eu ia falar Então, ó Da outra vez Eu saquei quatro cofres só Eu não saquei cinco Eu não tinha visto Que eram cinco cofres E do terceiro Do quarto cofre Veio cinco mil Só que o quarto cofre Que eu saquei Foi o do outro lado lá E agora foi o primeiro E agora eu tirei Três e duzentos dele Então a ordem do dinheiro Ela vai ser a mesma Mas ela não é a ordem do cofre Então sempre o quarto cofre Que você abrir Vai ser cinco mil Tá, vamos ver o último Quanto que tem Cinco mil também Putz Peguei dinheiro pra caceta Só que ar Caixa do banco Vai aí Bom Bom Eu não sei Não sei, dê-me um segundo Se o chutei começa Você está todos mortos Eu vou Fiquei O que você está Enseñando? Provavelmente Não peguei Não peguei Eu fiz um perigoso Deixe-me 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 Desculpe Desculpe E vamos de escopeta Olha a cara Olha a cara de bravo Dos caras Mano Não vai dar pra ir de escopeta Vamos de escopeta Vamos de escopeta Vamos de escopeta Vem para a raça daqui para a frente. Espere a gangue montar. E elas vão correr para onde? Para cá? Vem para antes que nos dê um tiro. Tudo bem. Ah! Ah! Vem para fora! Vem para fora daqui! Na nossa perícia. Porque... Estamos sem os olhos da morte. Vai ter que ser na raça. Nós temos mais que entrar! Eu não vejo mais deles! No coração, rapaz! No coração, rapaz! Cadê? Onde o que eles estão fazendo? Eu não sei se eles estão fazendo com você! Claro que você está com sorte, hein! Para cá, rapaz! Não, rapaz! Ah! Ah! Vamos acabar com o que eu tenho mais rápido. Não há mais. Jovem-se, tem mais deles. O que é que está pegando? Já está pegando? Virou para o ar, velho. Virou para o ar. Vamos, vem, avançando! Temos que não golpear o trem, velho! Vamos, cavalo! Vamos, cavalo! Vamos, cavalo! Vamos, cavalo! Obrigado. Bom, eu espero que eu não fique procurado na região viva ou morto, cara, eu já fui, e regiões onde a gente é procurado viva ou morto, deixa eu ver como que ficou o mapa, a recompensa é dezão? Que isso? Em Valentine eu sou procurado viva ou morto, essa pintura vermelha aqui é onde a gente não pode botar o pé, tá vendo aqui, ó, viva ou morto, aqui também está, mas eu estou com dezão de... Dezão de recompensa? Vá ao rancho, vamo lá, vamo ao rancho. Vamo subir aqui. Puta merda, ó, mas por que morrer, mano? Ah, o cavalo morreu. Cavalo. Cavalo. Cavalo, você tá de brincadeira comigo, cavalo? Faz isso comigo não, cavalo. Participação especial na live, participação sonora na live do meu cachorro. Tor! Ai, ai, gravar ao vivo na sala é complicado, cara, vou falar pra você, viu, bicho. Ó, cavalo. Ó, cavalo. Gosta de você, você morreu, mano. Pra isso não. Eu morri ali, né, ó, eu caí aqui, ó. Vou cortar caminho aí e faleceu. Lá vou eu, Gil. Subi montanha. Ah, cavalo. Tá bêbado? Vai ser o cavalo do carroceiro que eu encontrei lá no meio do caminho? Por que eu tinha que vir aqui? Eu não entendi, que eu assaltei o banco e tinha que vir aqui. Archie, eu quase pagava. O seu marido conheceu as regras quando ele pegou aquele dinheiro. Agora, eu tô realmente desculpa com a forma que as coisas se tornaram. Mas ele tinha uma escolha. Não é minha culpa com a forma que o mundo está. Ele não tinha uma escolha. Ele era bom e ele fez bem. Não tinha uma escolha nisso. E você era tão bom que matou ele mesmo. E não me enganchar. Você teve uma escolha. Você fala como se matou fosse algo que eu me importava. Você nunca se pergunta sobre a eternidade? Você deve. Eu espero que seja frio e terrível, senhora Downs. Se não, eu sinto que eu tenho vendido uma peça falsa de caras. Agora, por favor, dê-me aquele dinheiro. É, quem vive de cobrar, tem que cobrar. Eu não tenho uma escolha. Não tenho uma escolha. Não tenho uma escolha. Não tenho uma escolha. Não tenho uma escolha para a falta de você. Bem, talvez quando a sua mãe acabou de morrer com o seu pai, eu vou manter ela em branco. Na sua vez. Você acha que isso? Talvez você irá, senhor. E talvez outros eventos se transformar. É. 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 Ó o carinha. O carinha disse que me ameaçou, rapaz. Certo. Bom, eu quero saber. É. É. o quanto isso vai render de dinheiro para a gente. Porque eu entrei nessa missão com 3 mil. Eu ainda estou com 3 mil. E além de a gente ter assaltado o banco. Ó. Foi, cara. Eu não somei aqui, não. Mas foi fácil, fácil. Mais de 10 mil naquele banco lá. Pelo menos uns milão, né? Tem que sair daí para a gente. Uns 1.000, 1.500. E eu tive que ir lá cobrar. Faz parte da história e da missão. O carinha... Feitudinho, rapaz. O cara... Falou besteira para o Arthur. Ó. Minha parte. 1.350. Vamos ver aqui os objetivos para quem for fazer ainda. É... Nós pegamos medalha de bronze. Por quê? Mate 5 autoridades a cavalo com tiro na cabeça durante a fuga. Eu estava sem olhos. Então não deu. Conclua com pelo menos 70% de precisão. Eu errei alguns tiros. E eu não consumi... Eu não consumi itens, cara. Eu não sei por quê. Que isso aqui não... Era para ter dado... Ficado tiquezinho, né? É... Eu ia... Até eu ia encher os olhos da morte e não enchi por conta disso. Mas tá bom. E fica isso aí. Esse foi o primeiro assalto ao banco... É... Da história... Do jogo, né? E o meu primeiro assalto ao banco no jogo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fui! 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 Fui!